Todo mundo sabe que o poder público sozinho não consegue caminhar. E nós estamos falando especificamente agora na questão da cultura, e a gente viu aí vários acontecimentos dentro do sistema da biblioteca, dentro da cultura, da biblioteca, que teve parcerias de instituições públicas e também de instituições privadas. Então essa parceria público-privada vem muito ajudar o desenvolvimento da cultura do município de Juína. O município de Juína não é um município que arrecada muito, em relação a alguns municípios do Mato Grosso. Então a gente precisa dessas parcerias. Então houve uma ideia, já há uns cinco meses atrás, de criar uma associação. A associação é essa independente do poder público. E essa associação seria aí amigos da biblioteca e da cultura do município de Juína. Pessoas então que têm interesse de nos ajudar, e já temos várias pessoas que nos ajudam. Nós temos pessoas aí que dão todo mês livros para a biblioteca. Compra, lê e repassa. E várias pessoas vêm ajudando, algumas entidades, algumas ONGs, que fazem coletas de livros, levam, dão para a biblioteca, enfim. Então esse espírito voluntário tem muita gente. E eu desenvolver na cultura, desenvolver literário, muita gente também acredita que isso é o futuro das nossas crianças. Então vamos estar criando associação, passamos para o jurídico do município de Juína, ele analisou, várias pessoas analisaram o projeto, já fizemos um pré-estatuto. Então a gente quer convidar toda a população que tem interesse de ser parceiro dessa associação, que vai estar com o objetivo de ajudar a biblioteca, ajudar o sistema, ajudar a cultura, principalmente em busca de recursos. Nós temos alguns editais em nível nacional, até mesmo internacional, que o poder público, o CNPJ da prefeitura ou da cultura, não pode estar participando. É só em instituições privadas. Então essa associação, que terá um CNPJ, ela vai poder participar desses concursos, participar desses editais, desses convênios, e captar dinheiro para que a gente possa atender melhor a população juinense. E já tem alguma pessoa para assumir a responsabilidade como presidente dessa associação? Nós temos várias pessoas dentro do Departamento de Cultura, dentro do Departamento de Educação e outros, que estão se organizando. Mas, enfim, a gente vai estar começando a dar o primeiro passo, aí vamos ver quem tem interesse e quem pode participar nesse momento. E, logicamente, faz-se uma comissão provisória, depois faz-se uma eleição, para que a gente possa já dar todo o trâmite legal em busca do CNPJ, em busca de oficializar essa associação. Essas pessoas vão apoiar a associação de forma voluntária, secretário? Isso é de forma voluntária. Você vai ser sócio dessa associação, então você vai se inscrever. Tem uma taxa, se eu não me engano, a gente tem que sentar e conversar ainda, mas é uma doação de um livro para a biblioteca, então é a taxa de adesão. E assim a gente vai estar participando, vai ter um compromisso em estar ajudando, sim, a manter a associação. Com valores mínimos essa manutenção, mas é um CNPJ na prefeitura que vai bancar a associação, e sim os próprios associados.